A Charlotte da temporada 5 vai estar chegando pra gente muito em breve, então eu vim trazer pra vocês o guia da personagem, pra vocês saberem tudo o que vocês precisam sobre ela quando ela lançar pra gente no servidor global. Então se você não sabe por que a gente endeusa tanto essa personagem aqui, fica até o fim do vídeo que você vai entender o porquê. E não é só porque ela é uma belíssima moça, que ela é maravilhosa, linda, bonita, isso aí todo mundo já sabe, não é por conta disso, tá? A boneca é realmente muito forte, eu diria que provavelmente entre todos os bonecos do jogo, ela entraria ali no top 3. Não sei em que posição exatamente, mas acho que ela tá entre os 3 melhores bonecos que a gente tem no jogo. E ela é uma personagem que foi lançada originalmente na sexta temporada, e a gente tá na nona, indo pra décima, e cara, ela é uma personagem que você mantém muito consistente por muito tempo, e pra gente no global não vai ser diferente. Mas agora, o porquê que isso acontece? Então o primeiro de tudo é que essa daqui é uma personagem extremamente versátil, não importa quais personagens você colocar do lado dela, não importa se você tá fazendo PVP ou PVE, essa personagem ela vai ser útil pra você. Ela só tem um porém, infelizmente ela é uma personagem que precisa de muitas estrelas. Se você não tiver 5 estrelas nessa personagem, pelo menos pro PVP, você não vai conseguir utilizar de todo o potencial dela. Ah, banana, mas por quê? A passiva dela é muito forte? Sim e não. O motivo de você precisar de 5 estrelas dela não é por causa da passiva, mas a passiva também é muito forte. O motivo de você precisar ter 5 estrelas nessa personagem é porque ela é mais ou menos igual o William, entre algumas aspas. Não na questão do kit de habilidades dela, mas na questão de você precisar de estrela pra poder ter o máximo de velocidade possível na personagem, certo? Então quando você tem ela aqui com 3 loops, até 3 loops, ela tem 120 de velocidade de base, tá vendo? Não altera nada. Quando você passa ela pra 4 estrelas, ela fica com 122, e quando você coloca ela 5 estrelas, ela fica com 124. Então ela é uma personagem que infelizmente acaba precisando de muita estrela, porque senão ela vai ficar tomando o speed de muito boneco chato do meta. E isso pode acabar atrapalhando a sua composição, dependendo do que você estiver usando. Ô banana, mas eu tô sem recurso, não tenho sumo, eu esquivo essa personagem, deixo de pegar ela, tem como eu jogar com ela no investimento mínimo? Sim, dá pra você jogar com ela no investimento mínimo. E qual que é o investimento mínimo? É somente 2 estrelinhas pra você pegar a primeira passiva dela. A primeira passiva dela vai fazer com que a cada turno que passe, você coloque uma barreira no seu aliado com o maior ataque, e essa barreira é baseada no HP máximo dessa Charlotte aqui. E eu sei que agora você deve estar pensando, putz, então eu tenho que buildar essa Charlotte aqui com 6 peças de vida, igual a gente buildar charme de praia. Não, definitivamente você não vai fazer isso, e a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente quando a gente for falar sobre a build dessa personagem. Mas o investimento mínimo pra ela é 2 estrelinhas. A passiva de 5 estrelas tem uma melhoria ali, que enfim, não vem ao caso, é meio porcaria, tá ligado? Ela dá imunidade, é talent pra ela, então, né, não é como se fosse a melhor coisa do mundo. Então você realmente não precisa da passiva de 5 estrelas. Você coloca ela 5 estrelas pela velocidade que ela ganha, beleza? Então passando pro kit de habilidade dessa Charlotte, o ataque básico dela, sempre que você utilizar um inimigo, você vai dar 1 ponto de ultimate pro seu aliado que tenha o maior ataque. E vocês já entenderam que tirar e dar ponto de ultimate desse jogo é uma parada extremamente forte e extremamente roubada, então isso aqui impacta muito, muito a nossa gameplay. Então esse ataque básico, por mais que ele seja simples, ele ainda assim é um ataque básico muito bom e muito útil. E a habilidade 2 dessa Charlotte é uma das melhores habilidades que ela tem no kit dela. Provavelmente é só ficando atrás das passivas que ela tem, porque as passivas são extremamente fortes, certo? Essa habilidade aqui vai te dar 4 tipos de buffs diferentes, caso você tenha a página de habilidade. Se você não tiver a página de habilidade, você vai ter somente 3 tipos de buffs diferentes. E quais são esses buffs? O primeiro deles, você vai dar 2 pontos de ultimate pro aliado que você usar a habilidade. Além disso, você vai dar imunidade à penalidade, ou status negativos, eu nunca consegui diferenciar o ícone. Mas isso não importa muito e você vai entender o porquê. Além disso, você também tem 40% de chance de reduzir o cooldown da segunda habilidade da Charlotte. E caso você tenha a página de habilidade, você vai dar a outra imunidade. É que eu não lembro realmente pelo ícone, eu acho que essa daqui é de status negativos. E a outra é imunidade à penalidade. Mas enfim, se você tiver aí a página de habilidade, você ganha imunidade à penalidade. E se você não tiver, você não ganha a imunidade à penalidade, você só tem a imunidade a status negativos. Sim, são duas coisas diferentes. Uma é aquela que o Mars dá e a outra é que o Hades barra Black Aça dá. Show de bola, falando desse jeito é que vocês conseguem entender melhor. E a habilidade 3 dessa Charlotte também é lotada de buffs pra equipe. O primeiro deles é você garantir a todos os aliados 30% de redução do dano tomado. E por mais que esse ícone aqui seja o mesmo ícone do fortificar, não é o fortificar. Porque essa habilidade aqui é a mesma que a Charlotte Azul tem no ataque combinado dela. Que por mais que tenha o mesmo ícone do fortificar, é uma parada diferente. Então você consegue estacar o buff da Charlotte Verde e barra Charlotte Azul com o fortificar. Sacou? São dois tipos de buff que fazem a mesma coisa, mas tem nomes diferentes. E por conta disso, eles estacam. Porque normalmente se fossem dois buffs iguais, você meio que só somaria o turno dele. Entendeu? Então nesse caso aqui, como tem nome diferente, você tem o buff de redução de dano tomado. E o buff de fortificar, que também reduz o dano tomado. Espero que tenha ficado claro, tá? Você garante esse buff pra todos os aliados, caso eu não tenha falado. E, além disso, você garante pra um aliado que tem o maior ataque, esse buff de penetração de 30% da defesa. E eu não precise nem explicar que isso daqui é muito, muito forte. É basicamente um nível a menos do que o que o William tem. E, mano, ela é basicamente um William, só que, tá ligado? Mais ou menos ali um pouquinho pior, sacou? Um pouquinho pior na potência do buff. Então, mano, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito bom, tá? E se o aliado tiver uma barreira, essa parada aqui, essa última, se o aliado tiver uma barreira, você vai estender a duração dessa barreira em um turno. Isso aqui acaba, assim, não dando pra utilizar na maioria das vezes, mas, enfim, ainda assim é bom. Beleza então, baranão, mas quais habilidades dessa Charlotte eu tenho que upar? Você tem que investir os seus itens de upabilidade na ultimate dela e, depois, na segunda habilidade. Porque os ups da ultimate vão melhorar esse buff de redução de dano, então isso é muito bom e muito forte. E a habilidade 2 dela vai aumentar a chance que você tem, que por base é 40%, de reduzir o cooldown da habilidade 2 dessa Charlotte. Então isso aqui é muito bom pra ela. Tanto a ultimate quanto a S2 você vai ter que upar no máximo. E a passiva de LR dessa Charlotte é o que possibilita a gente a fazer o time mono-verde. Porque quando todos os aliados do seu time forem do atributo verde, assim que a batalha começar, você vai garantir pra todos os aliados 80% do HP máximo dessa Charlotte como uma barreira. Aí nesse momento você vai estar falando, pô, baranão, você tem certeza mesmo que ela não vai buildar essa espécie de HP nessa boneca aí? Sim, relaxa, calma aí que eu já vou explicar pra você o porquê, a gente já vai falar sobre a build dela. E essa daqui é a build mais otimizada que você pode fazer pra essa Charlotte. O ideal nessa build é você focar o máximo possível no substatus de vida e defesa porcentagem, certo? Porque como eu já falei, ela é uma personagem que você aproveita bastante da vida. Por conta disso, se você tiver como fazer essa build, colocando bastante vida no substatus, esse é o ideal. Mas eu sei que não é a realidade da maioria conseguir fazer uma build desse nível. Então se você quiser, se você quiser optar por fazer uma build com 6 peças de HP, igual geralmente a gente builda lá na charmezinha, em que você vem aqui, equipamento e tal, aí você filtra aqui por tipo, filtra por pecinha deitada, e taca tipo 6 pecinhas dessa daqui, eu não vou te julgar, não vou dizer que você tá errado. Só que você acaba perdendo muito do potencial que essa personagem tem. Porque por mais que ela seja a personagem que tenha os status escalando com o HP, ainda assim é um problema se você buildar essa personagem somente com o HP. Porque primeiro, ela já tem 124 de velocidade. Então pra um personagem acabar dando alt-speed nela, não é tão difícil assim. Então você abrir mão de colocar um conjunto de velocidade nela, é algo que pode se tornar um problema. E eu não sei exatamente como é que funciona o cálculo entre HP e defesa, mas de acordo com os japoneses, HP é pior pra fazer o PVP do que a defesa. Então se você bota um personagem em full HP, tecnicamente falando, ele é mais fácil de você perder, derrotar ele, enfim, o que seja, do que um personagem que esteja com defesa, entendeu? Então, o ideal é que você consiga encontrar um equilíbrio entre ter bastante HP, ter velocidade e ter bastante vida na build da personagem. Então, as peças que você vai utilizar nela, todas as peças são pecinhas de defesa, certo? No caso, essas aqui não são de defesa, por motivos óbvios, né? Não tem quadradinho de defesa, mas se existisse quadradinho de defesa, a gente colocaria aqui, show de bola. E aqui, lembrando, todas as charlots do jogo utilizam ataque, então você coloca pecinha de ataque, o que é até bom, né? Porque você meio que não, entre aspas, desperdiça o item que você poderia estar utilizando na build de um DPS ou de algum outro boneco mais importante. Então, querendo ou não, a build dela é relativamente fácil de fazer, você talvez só tenha um pouquinho de problemas com os conjuntos. Mas se você não tiver o conjunto de HP, você pode substituir por algum outro que você tenha aí na sua bag, que tenha, sim, bastantes substatos bons pra build dela, beleza? E se você conseguir também colocar bastante resistência crítica, que daí já é pedir demais, né? Porque tem que ter vida, defesa e resistência crítica, o bagulho já fica complicado, tá ligado? Então eu sei que não é a realidade da maioria, mas se você conseguir, é da hora, show de bola. Se não conseguir, não tem problema. Em relação aos acessórios, você tem que dar uma atenção. Porque grande parte da defesa que a gente pega nos nossos personagens não vem necessariamente das peças de defesa que a gente utiliza nele. Claro, nesse caso, eu tô falando dos personagens que utilizam brinco e colar de defesa, beleza? Não tô falando, tipo, o rei mago da vida, show? Tô falando, tipo, o Mars, o Black Ass, tá? A grande maior parte da defesa que a gente pega vem dos acessórios. Então o ideal é que você coloque um brinco de defesa, se possível, o R barra LR, o R é normal vocês usarem, tá, rapaziada? Entendam uma coisa, tem muita gente que tem uma visão muito errada que acessório o R é ruim e aí não upa ou não dá bola. Mas a grande maioria do pessoal lá surdo japonês utiliza os acessórios o R porque eles são de mais fácil acesso, tá? Então não tem problema nenhum você upar os seus acessórios o R, beleza? Bom, então seguindo aqui, você vai colocar um brinco e um colar de defesa, o R barra LR, se você puder. E caso, né, você tenha dropado em algum momento um anel de HP, você pode colocar nela. Ah, bananela existe? Anel de HP? Existe. A gente tem meio que uma peça de acessório com status diferentes pra cada um dos acessórios. O brinco, a gente tem o brinco de taxa crítica. Normalmente a gente tem dano crítico e defesa. Aí a gente tem o especial, vamos colocar dessa maneira, que é o de taxa crítica. Aí o colar, a gente tem o de resistência crítica e o de defesa. E aí a gente tem o especial que seria o de ataque, barra ataque mágico. Enfim, aí seriam dois especiais, mas enfim, tá no meu balai. E a gente tem o anel, que geralmente tem status de taxa crítica e dano crítico, e o especial dele é HP porcentagem no status principal, certo? Então caso você tenha dado a sorte de pegar o acessório desses especiais aí que tem HP no status principal, você pode utilizar nela aí que vai ser melhor. Show de bola. E lembrando, claro, que eu tô mostrando a build da minha Noelle, então você não vai usar esses mesmos itens aqui, porque o de suporte e apoiador, no caso, é diferente. Show de bola. Então só pra você não confundir as coisas. Em relação a página de habilidade pra ela, você não vai utilizar a página de habilidade dela. Você vai utilizar esse livrinho aqui que aumenta 20% do seu HP máximo. E aí você vai equipar esse livrinho, você vai olhar a vida da sua boneca e você vai falar Cara, é baranão, mas tá baixo. Mas calma lá que esses 20% e o 7% do conjunto só entra em vigor quando você tá dentro da batalha, beleza? Então não entra ali no status principal. Então se você puder colocar esse livrinho aqui no máximo aí, porque é uma carta relativamente fácil de você pegar, porque ela é farmável. Ah, baranão, como é isso é uma carta farmável? Dá pra farmar isso daí? Ih, não sei onde que farmar não. Você vê aqui, ó, Salão da Memória. E a gente consegue farmar em dois lugares. No mundo 6, a gente consegue farmar aqui na fase da Mariela. E no mundo 4, se eu não me engano, na fase do Lich, exatamente. No mundo 4, fase do Lich. E no mundo 6, fase da Mariela. Show de bola. Então se você quiser aí farmar esse livrinho, você pode. Ou se você quiser pegar aí nos tickets que eles dão pra gente, você pode pegar também, que não é errado. Show de bola. Ah, baranão, mas por que você não usa a carta da Charme? Não usa a carta de sei lá quem? Porque a carta da Charme, por mais que dá HP máximo, é pra uma classe diferente, tá? Acreditem. Alguém já me perguntou por que não usa a carta da Charme nela. Então é por isso que eu tô especificando. E aí quando a gente vem pra parte de talento dela, a gente não precisa liberar essa parte vermelha, porque ela não é uma personagem que efetivamente dá dano. Mas caso você queira liberar pra caso, sobre uma situação que só fique ela viva, aí vai que você consegue derrubar alguém aí no ataque básico dela, né? Já pensou? Você ganhou uma partida porque a Charlotte ficou viva do ataque básico. Já vi acontecendo o pessoal jogando lá no servidor japonês no PVPzinho lá. Então se você quiser upar aí, eu não vou te julgar não, beleza? Mas em relação à parte verde e à parte azul, como é que a gente vai fazer? Vamos primeiro falar sobre a parte azul, que geralmente é a mais importante. Show de bola. A parte azul, você vai colocar aqui em cima, você vai colocar aqui, ó, vontade de ferro. Quando estiver com 35% ou menos de PV, você vai ganhar imunidade à penalidade. E você também coloca defesa 20%. E aqui no meio, você vai colocar a sua melhor pedrinha de defesa que você tiver. Na parte verde também é muito bom pra ela, porque você pode utilizar, por exemplo, essa habilidade aqui que tem chance de reduzir o cuidado da habilidade 2. Mas essa daqui, especificamente nessa Charlotte, não é tão necessário. E por que não é tão necessário? Porque basicamente ela já tem embutida na habilidade dela reduzir o cuidado da habilidade. Então, assim, se você não tiver upado a habilidade dela ainda, aí você pode usar isso daqui. Mas se você já tiver upado, aí você não precisa usar essa daqui. Você pode optar por utilizar essa outra aqui, ó. Deixa eu lembrar que eu nunca lembro o ícone dessa. Essa daqui, tá? Daí você pode colocar essa daqui, que consegue imunidade à penalidade por um turno ao resistir à dana. Principalmente você que utiliza o Black Asta, você vai se aproveitar bastante dessa passiva aqui. E essa aqui do lado, meio que tanto faz. Você pode usar tanto essa outra aqui, quanto essa outra aqui de baixo. Meio que não influencia em muita coisa. Essa daqui pode acabar sendo um pouquinho melhor pra você. Então eu usaria essas duas aqui. E aqui no meio, você coloca aí uma pedra 3 de velocidade, se você tiver. Se não tiver, coloca 2. Se não tiver, coloca 1. Se não tiver, coloca de resistência crítica. Então esse foi o nosso guia da Charlotte Verde. E vocês podem ter certeza que quando ela chegar, eu vou tentar trazer um videozinho pra vocês jogando com a personagem. Eu não garanto que eu vou conseguir trazer, porque eu não vou ter o meta do Mono Verde, né? E eu também, meu Black Asta, ele tá meio meia bomba pra eu fazer o time de controle. Mas eu vou tentar inventar alguma coisa pra jogar com ela aqui, tá ligado? E aí eu trago pra vocês aqui no canal a composição que eu vou estar utilizando, beleza? A partir de hoje, todo boneco novo que eu lançar aí, eu puder pegar, eu vou tentar trazer o Showcase pra vocês, porque geralmente eu não trazia, né? Mas agora eu vou começar a trazer, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que eu ajude você a se preparar pra sua querida Charlotte. Um beijo no coração de casa de vocês. Até o próximo vídeo e fui!